Uma multidão coloriu as ruas da Savassi de verde e amarelo. 3x1 Brasil. 2x1. Difícil mesmo era encontrar uma camisa da seleção alemã. Esse aqui até teve coragem de vestir o uniforme, mas debaixo dele batia um coração bem brasileiro. Aqui é só enfeite, é Brasil. Olha pra chamar a pessoa. Alemão original mesmo, a gente só encontrou um. Zero Brasil, zero. Foram muitos os que resolveram adotar o visual cabeludo do novo capitão da seleção. David Luiz. Para David Luiz. Só David Luiz. Esse é o italiano. Tembrar outra vez. Para garantir que a festa fosse tranquila, a polícia reforçou a segurança. Quem ia para a praça da Savassi passava por uma revista. Garrafas de vidro foram proibidas e teve até reforço na quantidade de banheiros químicos. Foi a primeira vez que um esquema de segurança como esse, com toda essa infraestrutura, tomou conta da Savassi. E o público respondeu. 30 mil pessoas invadiram as ruas aqui da região. Foi na medida em que nós fomos percebendo que o evento crescia, nós fomos adaptando a organização, a estrutura que foi montada aqui. É, mas bastou o jogo começar para a torcida brasileira congelar diante da televisão. Em menos de 30 minutos do primeiro tempo, um desastre. Foram cinco gols da Alemanha. Não dá para virar. Só milagre. É, só milagre. Ué, Júlio César não está fazendo nada. Alguns torcedores foram embora antes mesmo do fim do primeiro tempo. Eu apostei no Brasil, mas depois de 5x0 no primeiro tempo, não dá para ficar mais. Tem que ir embora. E se o torcedor sofria, imagine o vendedor com todo este estoque verde e amarelo. Eu vou guardar tudo no saco de lixo. Depois eu tiro da prateleira para vender de novo. Não tem jeito não. Já era. Acabou. Foi-se.